Mas primeiro, vamos falar das manifestações aí dos bolsonaristas. Pois bem, o Nicolas Ferreira, o Gustavo Geyer e os outros bolsominions passaram a usar suas redes sociais com milhões de seguidores para convocar bolsominions a se manifestar contra o Flavio Dino, contra o STF, pelo fascista lá que morreu na papuda e também aí com outros ataques aí ao governo Lula. Tá, começaram ali a divulgar, divulgar, divulgar. Em determinado momento da semana, teve um desentendimento aí de bastidores entre Nicolas e Carla Zambelli, com direito até, eu mostrei aqui, ah, alfinetadas em público. Depois disso, o Nicolas Ferreira parou de divulgar as manifestações. Parou, ele ficou três dias sem falar nada. Coincidentemente, e realmente, acredito que seja coincidência, eu publiquei um vídeo aqui dizendo, ó, o Nicolas tá desconvocando, não fala mais o assunto. A Carla Zambelli continua convocando, mas o Nicolas já não fala mais. Uma hora depois do vídeo ser publicado, o Nicolas voltou a convocar as pessoas para Brasília, para dia 10 de dezembro, Brasília, estaremos todos lá. Pois bem, vamos ver todos que estavam em Brasília. Olha, eu peguei, inclusive, aí, vídeos da transmissão ao vivo deles, dos bolsominions, para não ter como falar, Tiago, você só tá pegando foto que tá flopada, eles devem ter as fotos deles mesmos mostrando que não. Olha, não, isso aqui é a foto dos próprios bolsominions, olha, o Bruno Alencar colocou lá no Instagram, e... Meia dúzia de gados pingados, só que é a foto mesmo, que você fala, ó, essa é a foto do dia, de Brasília, eu vou te mostrar aqui, e aí você vai ver. Essa é a primeira foto, isso foi quando começou o evento, tal. Imagina a cara de bunda do Vinícola Serreira, quando viu essa foto, e falou, caramba, a gente reservou todo esse espaço. E já é pouco, viu, se enchesse tudo isso aqui, ainda é pouca gente. E... Quando começou só tinha isso. Aqui, ó, meia dúzia de gados pingados, eu acho que tinha mais gente. Lembra que mais da metade disso aí são policiais, tá? São policiais. Aí, outra foto aqui mostrou a hora que começaram os discursos principais, pra você ver. Esse é o momento ali, da foto que eu mostrei de outro ângulo, né, de cima do caminhão. E aqui, debaixo do caminhão, é isso aqui, ó. Esses são os bolsominions convocados aí, ó. Nicolas Ferreira, 10 milhões de seguidores, Gustavo Geier, 2 milhões, Carla Zambelli, 6 milhões. Aí, todo... Só no Instagram, fora o Facebook, fora o Twitter, fora o TikTok, enfim, estava aí usando suas assessorias de comunicação pra colocar muitas publicações, convocando. O Nicolas realmente parou de convocar uns dias, mas já tinha feito convocação antes, depois voltou a fazer. E foi este fracasso. Fracasso. Olha, me lembrou daquelas manifestações lá do Gado 300, da Sarah Giromini, que tinha gente da esquerda na época que ficava com medo. Eu falava, calma, gente, serão todos presos. E foram. A gente ficava com medo, eu falava, gente, eles dizem que são 300, mas nas fotos deles... Uma vez eu vim aqui... 2 mil, viu? Eu lembro que tinha gente desesperada, achando que eles iam dar golpe. É, é, 2020. 2 mil, 2020. Eu mostrei uma foto, falei, olha, vamos ver se tem 300 aqui. Eu contei, tinham 26 pessoas. Na foto do grupo lá da Sarah Winter. Aqui, parece que está no mesmo nível, ó. Eles vão falar que tem 10 mil, aqui não tem nem 300 gados pingados. Só que não foi vexame só em Brasília. Fala, Thiago, mas tem cidades maiores aí em que a coisa foi boa. Rio de Janeiro. Aqui, o vídeo, ó, mostrando de um lado. É isso aqui, o número de pessoas. Lembra que a Avenida Atlântica, que é a avenida aqui principal da Avenida da Praia, em Copacabana, ela fica, aos domingos, fechada para carros e aberta ao público. Então, tem muita gente passando. Tem gente de todas as áreas da cidade do Rio de Janeiro que vão à Copacabana, seja de carro, de ônibus, enfim, de transporte público ou não, pra Copacabana, pra caminhar, pra ir pra praia, pra ir lá tomar uma água de coco, uma gelada, uma cerveja, uma coisa assim. Enfim, é um lugar que fica muito cheio, fora os turistas, tudo mais. Então, obviamente, o fluxo de pessoas é grande. Aí, quando você vê só isso aqui, realmente, é porque a coisa tá muito feia. Porque, olha, pro outro lado, tem isso aqui de pessoas, tá? Então, de um lado tem isso, e do outro lado tem isso. Esse aqui é o, é o número, o bolsonarismo aí no Rio de Janeiro. Lembrando que, como tem muita gente circulando lá, todo mundo que quiser passar daqui para aqui, tem que passar no meio da manifestação ou caminhar na areia. Você tá de tênis, tem que enfiar o tênis na areia, entrar a areia no seu tênis, ou passar no meio da manifestação. Bolsominion. E aí, parece que tem mais gente lá. Então, eles fazem de propósito aí a manifestação em um lugar que já tá sempre cheio. E aí, imagina que, como tem muito bolsominion em Copacabana, gente que nem iria na manifestação, tá passando lá, vou parar cinco minutinhos, dez minutos pra assistir. Ficam lá, reunidos. Aí fica mais fácil de conseguir algumas centenas de pessoas. Mesmo assim, você vê que flopou e flopou feio. Mas, olha, foi bem pior do que as manifestações de duas, três semanas atrás. Bem pior. A coisa tá feia pros bolsonaristas. Aí, na Avenida Paulista, no momento em que começou, tava assim. Eu vou tirar aqui que estavam tocando música aqui que eu não sei se tem direitos autorais. Tava assim, Avenida Paulista São Paulo. Eu falava, peraí, Tiago. Maior cidade do Brasil aí, contando a zona grande de São Paulo ali, a grande São Paulo, tem, são vinte e um, vinte e dois milhões de pessoas. E aí, vocês só conseguiram isso aqui na Avenida Paulista? Pois bem, olha, depois, já eu mostro o vídeo de baixo lá, as pessoas embaixo. Então, a coisa tá feia. Tá feia. Ó, tentaram de novo. O Bolsonaro sai do Brasil, né, foi lá pra posse do Millen. E aí, os bolsominions tentam golpe dentro do Brasil. Só que não deu. Se esse aí é o pessoal que não quer o Flávio Dino no STF, deu ruim. Eu acho até que se tinha algum senador indeciso, depois de ver isso, eles já se decidiram. É, Dino sim. E aí, a parte mais engraçada é que no topo dos assuntos mais comentados lá no Twitter, que as outras vezes não tem, né? O Facebook tem nos Estados Unidos, mas não tem isso no Brasil e nos outros países. Que é mostrar quais são os assuntos mais comentados no dia. E no momento que eu tô gravando o vídeo, não mais. Mas, amanhã inteira e começo da tarde, tava no topo a palavra MINIFESTAÇÃO. Porque não é uma manifestação, é uma mini. Uma MINIFESTAÇÃO. Na verdade, é uma mini-INFESTAÇÃO, né? Porque esse pessoal parece uma praga. Olha, eles perdem a eleição, aí eles tentam dar golpe de Estado e olha, ficaram aí 70 dias incomodando ali, passando vergonha na frente dos quartéis, rezando pra pneu, mandando mensagem pra alienígenas, olha, agarrados em caminhão, enfim, 70 dias passando vergonha. Aí tentaram dar golpe de Estado, fracassaram. E aí, pararam um pouquinho, só que agora voltaram. Inclusive, parte do que os discursos estavam falando ali, discursos criminosos, eles estão cada vez mais criminosos, é uma hashtag que, uma hashtag, é o texto de uma hashtag que o Eduardo Bolsonaro começou a lançar ontem e hoje, que é não temos mais medo. Aí você fala, como assim? É, os discursos lá na Avenida Paulista e lá em Brasília diziam, não temos mais medo de nos manifestar, porque eles querem acabar com a liberdade de expressão, então agora nós sairemos sempre às ruas, não temos mais medo. Quer dizer, os fascistas, os nazistas, os criminosos terroristas que tentaram o golpe de Estado uma vez, agora estão dizendo que não tem mais medo de tentar novamente. É isso que está acontecendo, viu? Eles estão apavorados porque o Bolsonaro, que é o chefão da quadrilha, acredita que quando o Dino assumir no STF, o Bolsonaro vai ser preso, talvez no mesmo dia, na mesma semana, enfim, vai ser muito rápida a prisão dele quando o Dino assumir. Veja, Tiago, você disse que o Bolsonaro vai ser preso e não foi até agora. o Jair Bolsonaro, não eu, em várias fontes aí da imprensa, ele acredita que quando o Flávio Dino assumir o Supremo Tribunal Federal, ele será preso praticamente imediatamente. Então, se ele acredita isso, quem sou eu para dizer que não? Eu realmente não vejo sentido uma coisa ser relacionada a outra porque o Flávio Dino não é relator de nenhuma dessas investigações, não vai ser relator. As investigações estão todas com o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino ter assumido ou não no STF. Tem fonte que disse no Globo que o Bolsonaro acha que já logo da aprovação do Flávio Dino pelo Senado, o Bolsonaro já deve ser preso e que o entorno acha isso. Enfim, não vejo uma coisa relacionada a outra, mas a coisa relacionada está o seguinte e não é coincidência, o Lula indicou o Gonê ao mesmo tempo do Flávio Dino. O Gonê assumindo realmente a prisão do Bolsonaro que eu venho falando aqui, desde antes da eleição de 2022, que é quando assumiu o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula, ele vai fazer uma devassa no bolsonarismo e quem não estiver preso será preso. Então, é isso aí. Mas, aí ele fala, vamos todos lá contra o Dino. E flopou, flopou, as pessoas não foram, não ouviram o anúncio do Bolsonaro. Enquanto isso, lá na Argentina, que é onde está o chefão da quadrilha, já mostro mais vídeo aqui da manifestação, mas vamos falar da Argentina, a coisa ficou feia lá para o Milley. O Milley teve lá, obviamente os fascistas da Argentina foram lá na posse dele, a posse de um presidente sempre tem muita gente, tudo mais. Não foi uma enorme cerimônia, não foi. E o Milley recebeu a visita do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá, deu entrevista com ele, com o Milley, para uma rádio, ficou lá puxando o saco. Olha que coisa vergonhosa, você vê um ex-presidente do Brasil, puxando o saco de um cara como o Milley, que é o presidente da Argentina. Olha, ele batia a continência para os Estados Unidos, agora está lá puxando o saco, não é da Argentina, é do Milley, para ver se consegue alguns carguinhos lá dos bolsonaristas do Brasil na Argentina. Só que o verdadeiro presidente da Argentina é o Macri, o ex-presidente que colocou a Argentina na desgraça que está hoje. Ele é quem manda no Milley, ele é quem indica os ministros, ele é quem toma as decisões do governo. Macri. Então, o Milley é ali o imbecil que aparece e o Macri está por trás ali um jogo de fantoches. Tá, e aí, o Milley teve apenas oito chefes de Estado na... O Bolsonaro não é chefe de Estado, lembre-se, Bolsonaro não está na foto, está tristinho o Bolsonaro, mas na posse dele oito chefes de Estado. Está aqui a foto dos chefes, está aqui o Milley com a faixa aqui, aí está o rei da Espanha, está o presidente do Chile, está ali, ó, 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 mas não é nazista não, né, não é. Aí está aqui outro aqui que é o da Hungria, eu vou ler aqui o nome de todos os presentes aqui, na posse do Milley. Vamos lá. O Felipe VI, rei da Espanha, Gabriel Boric, presidente do Chile, que está com a aprovação dele na casa dos 25%, tá, feia coisa para o Boric. É, então, veremos o que vai acontecer, mas a boa notícia é que estão cada vez mais murchos, cada vez mais. Peço inscrição no canal, falou. Tchau. Tchau.